Obrigada. Boa tarde, gente. A gente está começando o primeiro dia à tarde do Led Lectures. Agora à tarde nós vamos ter a apresentação da Letícia Barcelos, da Ana Beatriz e do Leonardo, da Joana, da Tereza Collares e da Débora Araújo. E agora eu posso falar para a Letícia, que é a nossa primeira apresentação da tarde. Boa tarde, gente. A minha pesquisa de dissertação está muito atrelada à representação da informação do custo no processo de projeto arquiteto. Esse é um título provisório, não sei se vai ficar assim, mas por enquanto é isso. Então, começando, onde e quando? Essa pesquisa veio de um interesse que apareceu desde a época da minha graduação com a questão do custo dentro do processo de projeto, que geralmente não é uma área muito explorada pela arquitetura e geralmente fica um pouco delegada a parte de engenharia. Então, despertou meu interesse e à medida que foi sendo refinado e foi evoluindo, a gente chegou em como representar a variável dentro do processo de projeto, né? Essa variável do custo. E aí, aqui tem alguns exemplos de como já existem softwares que trabalham com essa questão da representação de variáveis de projeto, sejam elas de layout ou de desempenho. E aí, a questão é justamente trazer essa parte do custo para essas avaliações. Então, inicialmente, a pesquisa está apoiada em três pilares, né? É o LOD, que é o nível de desenvolvimento, mas a gente não pode falar de LOD sem BIM. O segundo pilar é estimativo de custo e o terceiro é a decisão projetual. Mas por que o BIM? Hoje em dia, existe uma confiabilidade muito grande em cima do BIM, tanto de visualização quanto de extração de dados e também uma lei, hoje, federal, que diz que os projetos de órgãos públicos têm que ser entregues em BIM. E aí, indo para o segundo pilar, porque é a estimativa de custo. Quando eu comecei a fazer a pesquisa nessa área, a gente estava num contexto econômico em que a construção civil estava com inflação muito alta, e, desde sempre, essa questão do lucro sempre é muito priorizada para o construtor e tudo mais. E, às vezes, essa questão de economizar, ela vem muito ligada em detrimento da qualidade do projeto. Então, para evitar isso, como que a gente pode juntar essas duas coisas? E aí, eu vou partir da hipótese que a visualização da informação de custo no processo de projeto, ela facilita a tomada de decisão. E vai haver uma relação entre as etapas de projeto e as etapas de levantamento de custo. Dentro disso, quais são as problemáticas abordadas? Inicialmente, essa discussão já é antiga. Esse primeiro livro tem a minha idade. Então, já é uma coisa que vem sendo falada há bastante tempo, que é o desconhecimento que o arquiteto tem do impacto de cada decisão dele no custo de um projeto. E, além disso, também do projetista não saber quais informações que ele precisa agregar no projeto para fazer um levantamento de custos. Esses três últimos problemas que eu listei aqui, eu consegui verificar na prática na semana passada, que eu fui para um... 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 o processo deles, de como que eles fazem o levantamento de custos. A maioria falou que deixa a orçamentação para o final do projeto, que faz no Excel, e que... acontece muito de chegar e fazer um orçamento prévio, e quando chega no final, tem que mudar um bocado de coisa, com o projeto já pronto, porque deu mais caro do que o que ele tinha. Então, esses três problemas, hoje em dia, apesar da discussão ser antiga, eles continuam, eles se mantêm. E aí, essa segunda imagem é de um livro que é mais recente, que traz essas problemáticas dentro de um contexto mais atual, que é o contexto do BIM. E falando um pouco sobre o estado da arte, já começou, né? Essa pesquisa já começou, ela já está em fase de desenvolvimento, então, já foram mapeados 18 artigos numa revisão sistemática da literatura. e com esses 18 artigos, uma das coisas que foi percebida é que já existe uma conexão bem forte entre o BIM e o Power BI, e a visualização de dados. Só que, geralmente, essa conexão, ela vem por meio do Revit, ela não vem muito no formato do AQCAD. E aí, esses dois GIFs são para mostrar como é que isso já vem sendo aplicado. Esse segundo GIF é de um software chamado digital, BlueFone, e o primeiro é do repositório, repositório Resource, que ele junta o Power BI com o Revit também. E, inserindo isso tudo na linha de pesquisa da modalidade da informação, o objeto de estudo, ele é a própria representação de uma variável. Então, ele entra bastante nisso. E, além disso, existem outros conceitos teóricos que englobam esses três que eu faltei. Então, existe a visualização da informação, existe a estimativa de custo, mas tudo isso está dentro de um contexto maior que a teoria geral dos sistemas. E aí, por quê? Junto com essa revisão sistemática da literatura, foi mapeada essa lacuna de projetos que estejam inseridos dentre esses três tópicos, que é o BI estimativo de custo e a decisão de projeto. Além disso, esse trabalho quer contribuir teoricamente propondo um modelo teórico que relacione o LOD com a estimativa de custo e quer contribuir de modo prático com a apresentação de um método para fazer isso na prática. E, além disso, como eu falei, inseri mais essa questão na parte de arquitetura. Para quê? O objetivo geral é justamente propor esse método. E aí, aqui eu coloquei alguns exemplos de softwares, plugins, enfim, de coisas que, hoje em dia, já trabalham com outros indicadores, como eu falei lá no começo da apresentação, ou de layout, ou de temperatura, ou até mesmo de energia, vento, mas não consegui achar o do custo. Então, estou trabalhando para inserir essa parte no meio desses outros plugins. E como? O enquadramento metodológico vai utilizar a Design Science Research, que já foi apresentada de manhã aqui para alguns de vocês. É uma estratégia de pesquisa que busca desenvolver um artefato e ela tem cinco fases. A conscientização do problema, sugestão, desenvolvimento do artefato, avaliação e os resultados. Vai ser uma pesquisa descritiva e prescritiva, porque está buscando entregar um artefato e vai ser aplicada na prática. E aí, essa pesquisa, como eu falei, a etapa de conscientização do problema, ela foi justamente fazer essa revisão sistemática da literatura. E aí, aqui, é um diagrama mostrando que a maioria dos textos se concentra entre o BIM e a estimativa de custo. Mas o meio, que é exatamente o objetivo da dissertação, não foi mapeado em nenhum texto. E aí, como resultado, também foram feitos desses artigos selecionados, foram mapeados, o que é que eles estão fazendo, o que é que eles propõem, quais os resultados, as contribuições, os softwares que estão sendo utilizados e as limitações que eles têm para que eles possam ser inseridos nessa pesquisa e que não sejam repetidos os mesmos erros, as mesmas limitações. E esse é um resultado mais relevante, assim, dessa pesquisa até o momento, que é justamente listar tudo o que os autores falam, que são parâmetros relevantes para o custo de um projeto, para a tomada de decisão de um projeto e dizer em que categoria eles se encontram, qual é o LOD, qual o nível de desenvolvimento do projeto em que eles estão. E aí, isso foi feito para os 18 autores e foi percebido um resultado de que a maioria desses parâmetros que influenciam muito no custo está entre o LOD 100 e 200, que é bem no começo do projeto. E aí, agora, o momento da pesquisa que a gente está é o desenvolvimento do artefato, que é justamente linkar o Arquicad, o Rhino e o Grasshopper com o intuito de fazer uma visualização imediata simultânea dos dados. Então, aqui é um GIF mostrando a visualização de um modelo que eu fiz no Arquicad, bem inicial mesmo, e essa é a interface do Power BI. Então, eu consegui abrir esse projeto no Power BI e aí eu estou trabalhando para extrair os dados a partir dele. Os próximos passos são justamente construir o algoritmo no Grasshopper porque aqui no slide anterior eu tenho a visualização, mas eu preciso importar de um software para o outro. Então, a ideia é que com o algoritmo no Grasshopper eu consigo fazer simultaneamente os dois na mesma tela, né? E aí, juntar Arquicad, Grasshopper, Rino e o Power BI. E é isso, as três referências principais foram o Matarok, como eu falei lá no começo, o BIM Handbook que é a parte mais evoluída, falando um pouco mais de BIM dessa discussão e o conceito de LOD que veio muito do AIA, que é o American Institute of Architectures. É isso, obrigada. 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 Alguém tem algum pergunte? Ok. Eu vou perguntar mais aqui uma coisa que você tem que atentar. Não é que você fale legalmente de custo, estimativa de custo e alçamento. São três diferentes que tem que se atentar se você está falando da coisa séria. Porque na fala, às vezes, você fala de estimativa de custo que a universidade estava escriturando o caminho. Certo? É só para verificar se estava certo. Outra coisa, quando você mostra aquela tabela em que tem os LODs e tem os parâmetros, né? É necessário assim, a gente categorizei em que LOD cada parâmetro fica. Mas, na verdade, você categorizou qual é o LOD referido para cada parâmetro. Então, cada parâmetro requer um nível de desenvolvimento. Alguns parâmetros você consegue extrair no início do processo com baixo nível de desenvolvimento, mas outros vão requerer um nível de desenvolvimento maior porque precisa de informação que só vem mais lá para encher essa tabagena. Outra coisa que eu acho específica que eu não ouvi falar é o termo performance. Ficar curto com performance porque nessa dinâmica a performance é o que a gente no final das contas busca. Como você qualitar esse modelo para que ele apresente uma performance que a gente precisa, que a gente designou. um projeto com custo e meta como custo e meta a gente encara coisa como o custo como performance como essa dimensão a ser buscada um desempenho adequado para a obra para a edificação e que ela tem que ser tratada desde o início do projeto. Então, do mesmo jeito que a gente trata a performance energética a gente tem que encarar o custo como um critério de que a gente vai se preocupar com indicadores que vai designar a nossa e a ideia de performance. Então, eu acho que essa ideia é uma ideia que traz o conjunto de onde a gente está no contexto que a gente está. Tinha mais alguém que queria fazer comentar? Então, tá bom. Gente, a gente passa agora para a próxima apresentação que é da Ana Beatriz e do Léo. Boa tarde. a gente vai comentar aqui sobre a nossa pesquisa que é o BIM a inteligência artificial para apoio da decisão em projetos de arquitetura e a gente vai começar aqui com a problematização para a gente dar um contexto geral. Então, a gente já tinha percebido, obviamente, todos nós aqui conseguimos entender que a IA está se expandindo cada vez mais desde que ele lançou a terceira versão lá do IA de GPT na pandemia já estava começando a ganhar mais visibilidade tanto internacionalmente quanto aqui no Brasil e a gente começou a observar como que ela podia ser aplicada em diversas áreas, né? e isso gerou uma curiosidade gerou um motivo maior para a gente conseguir ir atrás de como é que ela pode ser de ajuda para a gente na arquitetura como que é que fizeram até agora que a gente ainda pode fazer quais as predições que ela tem para o futuro que funcionalidade que a gente pode aproveitar da IA e nesse pretexto a gente consegue observar ela através do custo que é uma das coisas mais relevantes na construção civil é um dos fatores mais determinantes que a gente tem que se preocupar como arquiteto e aí a gente começa aqui com a curva de McLemey que é uma curva bem famosa em que você precisa idealmente ter mais decisões de projetos feitas no início em etapas de projeto preliminar e detalhamentos mais iniciais do que no fim por causa que mudanças feitas em processos posteriores acarretam impulsos de mudança maior então idealmente você gostaria mais de ter decisões feitas no começo mas o que acontece é você faz as coisas aí vai mudando mudando quando chega perto do final às vezes o custo não bate a própria apresentação da Letícia já trouxe alguns argumentos como isso e isso determina muito as mudanças que você vai ter que fazer a partir de uma fase muito posterior para conseguir se encaixar no orçamento porque você não tinha ideia do que aquele orçamento era no começo quando você tinha que tomar as suas decisões e o BIM já ajuda muito nisso ele é uma das ferramentas muito bem estabelecitas aqui no UFC por exemplo mas também no mercado de certa forma também e ele tem a ajuda do agendamento de informações de recursos que nos ajuda a ter esse orçamento prévio essa uma noção melhor do que no método tradicional mas ainda assim você precisa de um certo nível de desenvolvimento mesmo em modelos BIM para conseguir ter esse tipo de estimativa de custo aí a gente traz a pergunta como e se a gente fosse capaz de estimar modelos iniciais aí ela se a gente consegue pegar um modelo inicial ou fazer mais esquemática um nível de desenvolvimento um pouco menor e se a gente conseguisse pegar estimar o custo de um projeto assim para a gente conseguir saber como se você muda o tamanho de uma janela se você muda o tamanho de uma janela como que isso vai afetar no custo vale a pena você tem um feedback para você conseguir fazer decisões arquitetônicas mas bem embasadas e uma das formas que a gente observou nessas na inteligência artificial era justamente de uma capacidade de resolver problemas muito complexos que a gente não estava conseguindo resolver por meio de softwares convencionais então será que ela tem como ser aplicada para ajudar no nosso processo de projeto no BIM para automatizar estimativas de custo esse era o nosso questionamento principal quando a gente começou a pesquisa a gente nós começamos tentando entender como a inteligência artificial funciona como ela pode ser aplicada na arquitetura isso nos levou a uma fase exploratória de pesquisa de estudos aqui a gente destaca dois livros que são Arquitetura e Indeja que foram as nossas principais para entender como funciona em termos leigos para ter mais afetados que não somos tão bem basados nessa área todo o que é uma inteligência artificial e todo o processo de treinamento dependendo daquele tipo que você usa e ao longo desse processo a gente entendeu que a nossa metodologia seria mais interessante ser abordada com a revisão da literatura no fato de que existem muitas dificuldades práticas para a gente realmente desenvolver um modelo de treinamento de uma inteligência artificial e a gente passou a se focar em desenvolver uma hipótese de como a gente poderia fazer esse poderia resolver essa problemática que tem não inteligência em vez de executar essa aplicação aí como eu disse a revisão foi o caminho que nós encontramos e a partir disso nós passamos a escrever explicando todos os conceitos todos os todas as informações necessárias para desenvolver esse treinamento só justificando novamente como a Letícia falou sobre a questão do nível de desenvolvimento do projeto a gente percebeu estudando que no nosso cenário atual há poucos exemplos de modelo de predição em valores baixos o custo é muito importante é um dos fatores mais importantes para a execução de um projeto em termos de financiador que as pessoas elas querem saber se vai ser viável financeiramente dentre outras coisas e que a ferramenta da IA ela tem sido cada vez mais utilizada no campo da arquitetura mas a gente notou que não nessa área mais objetiva assim prática é muito mais num cenário de criação e desenvolvimento de design isso aqui são duas imagens de um software que a gente também utilizou no começo da pesquisa que é o arquitectures basicamente ele também é um IA que você estabelece alguns parâmetros e ele te dá como se fosse o projeto o melhor projeto possível o mais otimizado digamos assim de acordo com os parâmetros que você mostrou ele é se não me engano ele se baseia lá na Espanha então ele não funciona muito por exemplo aquela quantitativa os quantitativos de custo dele não funcionam tão bem assim pra cá é tudo em euro e considera as construções de lá mas por exemplo isso daí não é você estar projetando você está fazendo a IA projetar pra você criar uma coisa pra você otimizar uma ideia que você tem não tão estabelecida e a gente não quer fazer isso a gente quer entender como a IA pode ser implementada pra nos ajudar a dar feedback das nossas próprias decisões porque a gente sabendo nossas decisões a gente sabendo o impacto do custo nas nossas decisões a gente tem como fazer projetos melhores no caso de geral eu acho que a gente pode começar bem nada pois é é eu estou explicando como é que ele inscrito sim sim é especificamente o método da revisão que foi baseado no design ele é dividido em duas partes primeiramente a gente tentou identificar os parâmetros que influenciam mais no custo a gente fez uma RSL de todas elas a gente pegou uma extração dos resultados viu quais parâmetros estavam influenciando no custo e aqueles que eram mais constantes a gente viu ah então esses são pelo menos os básicos que a gente pode usar para definir um modelo inicial então uma fase esquemática tem que ter esses parâmetros e as pesquisas que abordam era tanto para a gente entender mas aí e ver as capacidades o que fizeram até agora será que tem alguma coisa similar será que é possível já que é nós mesmos não conseguimos desenvolver e com isso tudo a gente criaria a hipótese e tentaria direcionar as pesquisas e ver as problemáticas do estudo de modo geral a gente se dividiu nessas duas vertentes de estudo que era sobre os parâmetros de custo e sobre as tipologias de investimento artificial e aplicações e aí a gente obteve dois tipos de resultados nossos resultados principais foram os principais o mapeamento dos principais parâmetros influenciadores de custo de acordo com os autores que nós estudamos a gente classificou esses parâmetros tem na revisão toda a tabela de custos de restrição mas nós classificamos em fatores de verticalidade área horizontal estrutura e volume aí aqui é uma parte da segunda tabela da pesquisa que fala basicamente alguns métodos que a gente elencou durante as RCL e o que é que cada uma faz o que é que a capacidade principal delas e é isso e aí a gente chegou a nossas compilanças que era inviável conceber uma forma de universalizar a estimativa de custo justamente como a gente deu aquele exemplo na Espanha ela era muito específica para aquele caso e vários outros estudos que a gente viu mostraram que você mesmo fica limitado no cenário dependendo de clima e de várias outras circunstâncias então não dá para você universalizar uma ferramenta que vai servir para você estimar o custo em todos os lugares do mundo a qualquer momento a relação do custo-benefício o que é a precisão da estimativa e o tempo computacional são muito importantes porque por exemplo você vai precisar de um grande volume de dados e de muito investimento financeiro e tempo para você conseguir treinar determinados modelos que talvez não sejam confiáveis dependendo daquilo que você espera de qual resultado você busca é muito importante também você ter uma equipe com conhecimento interdisciplinar já que você precisa de noções de arquitetura noções de programação até mesmo de matemática porque muitos problemas de ação relações de modelos matemáticos exatamente e a gente também identificou um problema que era a carença de informações compartilhadas pela competitividade no mercado já que eu preciso de um grande volume de dados para poder treinar um modelo a gente tem esse desafio de mercado já que as grandes empresas elas não colaboram aí a nossa parte principal é essa então primeiro a gente tem uma base de dados dos projetos que tem que ter uma alta correlação então não adianta você botar um projeto aqui da China você tem que ter uma correlação entre eles para a máquina conseguir entender esses padrões e também o custo final não necessariamente você quer quantos dólares quantos reais foi mas pode estabelecer por exemplo níveis de custos que cada projeto conseguiu no final você vai passar por uma inteligência artificial a gente identificou a convolution neural network principalmente as multimodais para passar por essa base de dados para aprender tipo ah ele viu esse modelo esquemático desse projeto e ele associou com esse custo ele viu várias vezes e em certo ponto ele pode ser capaz de associar quais são as características que definem esse tipo de que definem um custo final aí depois que você treina com essas bases de dados a gente vai testar com um modelo do grupo teste então você pega um modelo que você sabe o custo final passa na máquina se o custo final ele foi condizente com o que a inteligência artificial também deu resultado então quer dizer que a gente sucediu né deu certo mas aí a gente tem que expandir a ferramenta e identificar limitações desse negócio todo então por exemplo é aplicável em diferentes contextos se você pegar mais projetos diferentes assim de outros arquitetos etc vai dar o mesmo tipo de mesmo tipo de resultado e o tempo de feedback é razoável porque não adianta você ficar em três dias esperando para decidir se aquela janela tem o tamanho que você quer ou não e se não dá certo tem obviamente tem causas do erro porque ainda é uma hipótese então a gente tem que ver o problema foi na IA foi a IA que a gente está achando que está dando certo tem algum problema nela ou foi porque a base de dados não é boa o suficiente ela não tem muita correlação ela enfim os passos sobre os nossos próximos passos a gente submeteu o artigo ao SBT 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 a gente submeteu o artigo ao SBT e nós estamos trabalhando numa versão escondida dele que a gente pretende publicar entrevista e como já foi falado a ideia geral vai estar com uma hipótese buscando direcionamentos para pesquisas futuras nesse sentido de aplicação prática aí nossas referências principais são os dois livros que a gente tinha comentado no começo que eles são ótimos para você ter uma ideia melhor de IA e a evolução dela o que ela pode fazer e o nosso vídeo é o Tô Chias Obrigada Perguntas 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 Apontado A gente tem digamos assim com todos os nossos artigos que a gente leu a gente tem sim um esquema de como cada uma delas funciona mas de uma forma mais geral por causa que a gente sem o nosso conhecimento em programação a gente não sabe exatamente como elas funcionam tipo que tipo de código alguns detalhes assim que a gente viu nas publicações estudadas que a gente não conseguia entender o código mas a gente conseguia entender ela consegue avaliar a imagem ela consegue classificar as coisas se você der coisas diferentes pedir pra classificar mas é uma ideia mais geral mesmo que a gente pode fazer uma coisa fazer isso que a gente consegue fazer que a gente tem que ver as outras formas de ar o que é que são as requeridas que elas fazem esse negócio que se pegar a quantidade de input que a gente dá uma categoria e eles conseguem fazer essa diferença pra ver então assim tem algumas coisas que eu perno aqui que você vai para vocês ter um esquema muito claro de como que é o processo de previsão de custo e assim nada que você for dar a mão para fazer e acontece sem que você consiga descrever na mão certo então antes de copiar é bem claro como é que esse mecanismo não entender o custo e se você paga mais ou não tudo o que é que você consagra de ar também vai passar para ser reserva para lança aí uma vez isso tem efeito tentado essa não é que você vai ver se essa ferramenta serve para bater emprego ou para ter um barato isso é detorrente ela pode fazer muita uma coisa que não compreve e aí por exemplo o outro que a grana se estava mostrando pegava as imagens ela pegava essa imagens que estava visualizado se estava baseado no que não apresentava mas se o curso dos meus estudos mudaram essa tua essa feio agonia história essa nada conta esse valor do art do cara o ele da soma que foi feito aquele valor que eu acho que eles tinham categorias de curso justamente para a conversa que se está achando é de fato é uma limitação que a gente também aponta na pesquisa não adianta muito por exemplo você pega um monte de projetos dos anos 2000 acaba tendo preços muito diferentes de um projeto que vai ser feito agora 2023 sendo que não é fácil você só conseguir vários projetos recentes para conseguir uma base de dados mas é um ponto que a gente tem isso entra na nossa problemática das limitações que de modo geral o recorte de tempo assim como o recorte da qualidade assim como vários são principais problemáticas para você conseguir uma base de dados significativa para poder alimentar porque de fato como você falou vetinerais foram realmente um dos mais uma das técnicas mais utilizadas que a gente notou porém era constantemente apontado que a qualidade dos inputs fazia toda a diferença para o estado e aí a gente tem esse problema dos impulsos e aí tem esse problema sim mas uma coisa uma imagem que tem e onde depois para você pegar e sair encontrando uma série de critérios 14 critérios que se ajude de critérios é sim muito muito obrigada pelas observações mais alguma pergunta tá Obrigado. Esse é o ponto, a gente conversou sobre como a gente poderia, como no começo a gente estava na fase exploratória, a gente notou que era mais base de dados imagéticas para a questão do design, a gente pensou que para a questão do custo seria muito melhor extrair informações do BIM, só que a gente não estabeleceu essa base de dados, então ficou no campo da discussão teórica sobre como nós teríamos essa estimativa de custo, mas a ideia é realmente extrair dados de modelos BIM para treinar o modelo. Inclusive, tem algumas pesquisas que a gente viu, por exemplo, tem um aqui, pega o modelo BIM e transforma ele em grafos, aí coloca todas as informações que eles acham relevantes nos grafos, e eles elaboram bastante isso para conseguir simplificar, digamos assim, em vez de ele dar um input no modelo BIM inteiro, ele fez um código que transformou direto o modelo BIM em um grafo, e o grafo serve como só uma imagem que a IA conseguia entender, estabelecer, estabelecer, digamos, os blocos formadores do design. A ideia dessa pesquisa que eu estou falando era rearranjar vários blocos que eles iam encontrando todos os grafos para formar designs novos. Então, por exemplo, isso é uma alternativa, talvez, e também a gente viu algumas pesquisas que pegavam imagem direta, tipo, em relação a fachada, corte, essas coisas esquemáticas que a gente usa em papel mesmo, que não é um modelo, mas, é, a gente ainda tem que trabalhar como seria essa base de dados para uma estimativa mais precisa, provavelmente. A gente tem que trabalhar como seria essa base de dados. aqui, mas é uma questão que a gente, que, se eu falo em algum tempo, em que, no caso, para vocês, aqui, imagino que a primeira vez que vocês se prepararam com esse assunto. Sim. Então, vocês leram, fizeram pesquisas, foram lá sistematizadas, leituras e tudo mais. E aí, uma pergunta que a gente levanta, aqui, como professores, como formadores e tudo mais, se vocês terem condições de te falar, quais seriam as competências de um novo público de arquitetura, levando em consideração que isso é um movimento que vai cada vez mais afirmar e que não tem mais volta, na minha percepção. E vocês que estão enfrentando um problema, que é exatamente isso, que vocês estão entrando em áreas que a gente não tem, dentro da gravidura, que vocês não têm nada que desculpe a você. Então, como seria, o que seria, dentro do entendimento que vocês têm até agora, que seria necessário, dentro da formação, qual seria a competência, para que a gente trate com mais naturalidade a abordagem como nós, que vocês terem. Porque o que vocês estão, vocês estão na porta. Vocês estão bem nas fontes, quase caindo na terra plana. Então, vocês estão aí, brincando no perigo. Tem reino, né? Mas o que é legal, porque isso precisa a necessidade de repensar essas coisas. Como é que a gente pode abordar essas coisas sem a gente deixar de se acertar? Porque, para a gente também virar um programador, para participar da computação. Se der um programador, o que é que está nascido na computação, ele vai ficar na frente. Então, o que ele não sabe quais são a questão dos inputs e todos os parâmetros que a gente precisa, as noções de arquitetura que a gente precisaria. Eu acho que esse é o ponto, um dos déficits que a gente apontou, que é a questão da interdisciplinaridade. Porque a gente precisa ter conhecimento de múltiplas áreas. Beleza, a gente não sabe programar. Mas antes da gente saber programar, a gente teve que aprender a entender a lógica do computador. E isso a gente conseguiu. Estudando, sozinho, lendo, pensando, vendo vídeo no YouTube. Antes de aprender a ver isso, eu tive que estudar inglês. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo, porque foi um ano muito difícil. Então, essa coisa toda, eu acho que, eu posso falar por mim, pelo menos, conhecimentos práticos que a gente precisava saber antes de entender todo esse nosso trabalho, que muitas vezes a gente não só não recebeu aqui na faculdade, não é o que eu tinha direto, mas a gente também não sabia que ia chegar nisso. E também, antes de entrar na faculdade, e outras coisas que, realmente, a gente está caminhando para um futuro cada vez mais interdisciplinar, eu acho que não só na arquitetura, mas em outros cursos em geral, e que a gente não se viu muito preparado para isso. É uma pergunta um pouco complicada, mas, por exemplo, a gente acabou presenciando muitas coisas, sim, muito lecais, não só na inteligência artificial, mas vendo uns artigos que a gente acabou nem colocando na revisão, de otimização, de uns testes que o pessoal vai fazendo. Eu acho que, por exemplo, se fosse fazer uma cadeira obrigatória para isso, seria legal uma cadeira que explorasse mais a questão de softwares no geral. O que é complicado porque, por exemplo, só esse arquitecture que eu mostrei, é 300 reais no negócio por mês, aí acaba não sendo tão acessível para você fazer uma cadeira que vai durar uns seis, cinco meses, por exemplo. Mas só estudar essas possibilidades de otimização, porque a gente falou bastante da estimativa de custos e disse, ah, o pessoal está usando muita otimização e criação e não está fazendo estimativa de custos. Mas, assim, essas outras partes que a gente falou aqui também são importantes. Você ter um design final e você conseguir ver ele otimizado para a ventilação ou para qualquer outro fator, são ideias muito legais e também não estão sendo tão estabelecidas aqui em Fortaleza, pelo que eu vi também. E eu acho que seria uma boa a gente ter uma cadeira muito parecida com o DAC, provavelmente, de exploração mesmo, para a gente aprender a ir atrás das coisas, testar coisas novas, porque o BIM já é muito bom e o DAC também foi uma das cadeiras mais importantes para a gente conseguir fazer o resto do curso. Mas é isso, para se atualizar... Você sentiu em falta de estatística? Eu ia dar um comentário sobre isso. Especificamente estatística, não. Mas raciocínio lógico para projeto e para computação são coisas diferentes, mas elas não estão interligadas. Eu acho que faz muita diferença, não só para a questão de inteligência social, mas para vários softwares que a gente está cada vez mais estudando. Beleza, eu fiz... É, já tem um bom tempinho, tá? Acho que não são sócios, mas linguagem. Isso, linguagem em geral. Mas é o que eu quero dizer, tipo, cada vez mais a tecnologia é presente no meio afetônico, a gente precisa desse entendimento de lógica que a gente não é acostumado a ter, não é acostumado a treinar o nosso cérebro sobre isso. E aí você ser jogado num estudo dessa área é martelando para aprender. Então, eu acho que ter essa base um pouquinho antes, talvez, precisa ter diferença. Oi, gente. Oi, gente. Eu vou chamar aqui para apresentar a Joana, que é orientada pelo professor Newton. Eles são da linha de landscape, dentro do LED de landscape information modeling. E aí você... Obrigada. Bom, o meu trabalho chama Planejamento Orientado pela Água, Reabilitação do Riacho Tauape Através de uma abordagem insistente. Aqui, primeiro, a definição do meu objeto. Eu estou estudando especificamente o Riacho Tauape. Para quem não sabe, ele é o que a gente conhece como o canal da Avenida Eduardo Giramba. Então, ele é um riacho que foi completamente canalizado e ele tem uma posição de centralidade no município de Fortaleza. Aqui é uma imagem de satélite para vocês terem mais ou menos uma noção de como é que está os arredores dele, que é uma área densamente ocupada, com a região de Varza já completamente ocupada, com a maioria dos seus leitos canalizados, as lagoas seguindo uma forma esquizofrênica de lagoa quadrada, já seguindo uma malha um pouquinho diferenciada. E aqui são algumas imagens para mostrar a situação do rio hoje em dia. Então, essas imagens foram coletadas a partir do Google Satélite mesmo, certo? Foi a versão mais recente. E cada um desses pontos representa uma dessas fotos sempre no sentido para cima, até chegar ao Lagoa do Parangabu Sul. Muito obrigada. Aí aqui, só para vocês terem uma noção de quanto ele é modificado, nessa esquina aí, que é uma curiosidade até porque eu não sabia, nessa esquina era uma lagoa e é uma região que sempre alaga na cidade. E esse é um dos... das características que o rio tem hoje. Além dele ser completamente canalizado, desde o inventário ambiental de 2009, ele figura como uma área completamente poluída. Inclusive, no novo levantamento que teve do município, dizendo que 111 pontos foram levantados, ele sempre aparece como poluído. Eu estou coletando, estou vendo ponto a ponto, tanto dele quanto dos afluentes, mas tanto ele quanto os afluentes estão completamente já degradados. Isso é uma imagem de um afluente dele, mostrando a poluição no riacho Parreão. e que é uma das poucas áreas que ainda se encontra um pouco naturalizada, mas esse foi um sinal de 2020, o que foi bastante representativo. Uma vez que em 2020 a gente estava numa época de pandemia e em muitos lugares do mundo a gente fez foi diminuir os níveis de poluição, mas aí aconteceu, da lagoa apareceu um dia vermelho. E aqui, que também era um afluente, é a Avenida Guanabee, que já se encontra completamente modificada e não tem mais nem característica de riacho aqui. Quais são as minhas problemáticas para esse trabalho? Bom, esse trabalho, ele parte de uma lógica de mudança de perspectiva sobre como a gente encara os recursos hídricos, certo? O pessoal do Water Centric Sustainable Cities, que é o meu livro base para esse trabalho, eles identificaram quatro paradigmas de gestão de recursos hídricos, que eles vão mudando de acordo com o tempo, com o desenvolvimento social e econômico e com as necessidades da população. E aí ele faz esse esquema no livro dele, mostrando sempre o equilíbrio entre os fatores sociais, ambientais e econômicos e como isso se direciona em relação à sustentabilidade. No primeiro paradigma, ele encara uma gestão de recursos apenas para a obtenção de água, no segundo paradigma, para escoamento de esgoto, no terceiro paradigma, para a canalização desses dejetos e no quarto paradigma, quando já existe algum tipo de tratamento desse esgoto, que é mais ou menos o que a gente tem hoje em dia. Então, o que se quer, ele quer evoluir para o quinto paradigma, que é de um tratamento de encarar a água como um elemento estruturador do planejamento urbano, como algo realmente de maior influência. Isso, eu coloco sempre essa figura, essa figura de baixo, ela foi a figura que fez desenvolver todo o meu trabalho. Que ele mostra, isso foi um levantamento que aparece no livro, e ele mostra o desaparecimento dos rios em Tóquio, desde a época de 1890 até 1885. Esse paradigma que a gente tem de gestão de recursos hídricos, e que tem sido aplicado, ele provoca grandes modificações no recurso em si. Esse aí é um exemplo que é o Rio Pinheiros em São Paulo, que era um rio completamente sinuoso e foi retificado para dar espaço à cidade. Então, vocês veem que é uma postura em relação ao recurso de imposição da vontade do homem de controlar a natureza. Isso aqui, só para a gente colocar num contexto um pouco mais local, que eu achei engraçado, quando eu estava montando essa apresentação, alguém me disse assim, mostrei para uma amiga, ela disse assim, eu nem lembrava que na Bezerra de Menezes já tinha tido água ali, em algum momento, e foi um dia desse, 2012, 14 anos, não faz tanto tempo assim. Mas esse canal já é um canal que desvia um rio que já existe. Então, até identificar qual foi esse rio originário desse canal foi um pouco difícil. E contextualizando ainda mais o meu objeto de estudo, isso aqui foi uma vetorização que eu fiz no mapa de Fortaleza de 1945, só para a gente ter uma noção que esse desaparecimento dos rios é algo que vem acontecendo também na nossa esfera em menor escala. Esse trabalho, ele... Para a gente elaborar essa nova abordagem do quinto paradigma, eu tive que fazer uma pesquisa que foi bastante intensa, certo? Para identificar quais seriam esses elementos justificadores desse trabalho. Qual seria o vocabulário que eu ia usar, certo? E foi uma pesquisa que eu acho que tem uns... Hoje em dia está com 56 artigos, uns oito livros, dissertações, e vai para frente. Mas, enfim, a lógica foi identificar esse vocabulário para que eu pudesse justificar essa nova postura do planejamento aqui que eu estou colocando. Como é que ela se insere na linha de pesquisa? No meu caso, não se insere muito, né? Eu me inseri sozinha. Porque a minha linha de pesquisa é a linha 2, certo? Que é a história da arte... A história da arquitetura do urbanismo... História e... História e... História... Não, tem um nome, é História e... Eu esqueci o nome da minha linha, mas tudo bem. História e história. Pois é. Mas, enfim, como é que eles se inserem? Eles se inserem nessa pesquisa porque, para a gente utilizar essa lógica do quinto paradigma, eu tenho que partir de uma abordagem sistêmica. E aí, partindo da abordagem sistêmica, eu volto para a teoria geral dos sistemas, que isso aqui é um esquema bem rapidinho para vocês entenderem e também não ficarem um pouco assim por fora do que é que eu estou considerando. Eu estou considerando os recursos hídricos como um sistema. Não só eu, mas tipo eu, a ONU, a União Europeia e todo o resto do mundo tem considerado os recursos hídricos como um sistema. E o que é esse sistema? É um conjunto de elementos que constituem relações e que compartilham propriedades que estão inseridos dentro de um ambiente. Aí, qual é o lance? Quando eu altero alguma característica do ambiente externo, eu automaticamente gero uma perturbação dentro desse meu agregado que tem que se ajustar e modificar as relações. E o que é que os paradigmas de gestão da água têm feito até agora? É modificar e retirar esses elementos. Então, para essas coisas estarem em equilíbrio, eu tenho sempre que reordenar esses elementos. Como é que o planejamento tradicional pensa o reordenamento desses elementos? Eles pensam assim, vou retificar esse rio e vou colocar um sistema de drenagem aqui e vai dar legal. Só que, assim, não tem sido tanto assim o que é que tem se provado. Para eu testar essa minha teoria de um planejamento sistêmico, eu preciso de uma nova linguagem ou de um jeito novo de entender e processar essas informações. Eu achei bem interessante que a mina que estava apresentando antes estava falando de otimização. A minha bibliografia parte do princípio de meio que ser contra a otimização, porque ele disse que quando você otimiza, você descarta as possibilidades. E dentro da lógica do planejamento urbano, a gente tem que ser sempre adaptativo. Então, para eu entender como esses múltiplos elementos vão funcionar dentro da paisagem, eu pedi ajuda a um jovem e o jovem me ajudou a utilizar um algoritmo que utiliza a topografia com base de dados. O que é que ele faz? Ele pega a minha topografia e gera algumas análises que vão gerar uma simulação do escoamento do fluxo da água que cai nessa região. Eu estou colocando sempre a água como o meu elemento estruturador do trabalho e eu utilizo o Riastalap, mas eu pedi usar qualquer outra região. Porque é só para a gente testar a aplicação desse estudo. Por que eu vou fazer isso? Eu estava falando para vocês da lógica do... da lógica do... de a gente retificar e modificar essas características dos recursos hídricos. Existe um artigo que ele fala da síndrome do pensamento urbanizado. Que ele fala o quê? Uma vez que a gente vive dentro da cidade e os rios já mudaram completamente as suas características, a gente não tem mais uma noção que a gente faz parte da natureza e que a gente é um elemento da natureza e que influencia... Influencia, tem influência e é influenciado por ela. Então, esse movimento de retificação dos recursos hídricos provocou pequenas modificações pessoais, individuais, certo? Que aí você pensa, em uma pequena escala, isso não importa tanto. Mas quando a gente vai para uma grande escala, isso começa a ter um peso maior. E dentro de uma cidade, normalmente, a gente não lembra da natureza como funcionava dentro dela. Então, assim, o que é que acontece? Essas pequenas decisões individuais têm um peso em uma maior escala que acabam gerando impactos extremos. E o que é que a gente tem visto? Que o processo de urbanização, de densificação, de impermeabilização dos solos têm modificado características naturais que estão dificultando o meio ambiente a suportar os eventos climáticos extremos que têm acontecido. E aí vira um ciclo vicioso. Por quê? Porque os eventos climáticos extremos têm acontecido porque a gente está mudando isso tudo. Então, a gente está vivendo meio que numa cadeia sem fim. Isso aqui são dois gifizinhos mostrando como foi a expansão urbana de Fortaleza. Tanto esse aqui é a expansão urbana e esse aqui é a expansão viária. Por que isso são parâmetros relevantes? A expansão urbana porque isso demonstra uma densificação, certo? Dessas áreas e a ocupação de áreas que não deveriam ser ocupadas. E esse crescimento da estrutura viária demonstra uma intensificação de áreas impermeabilizadas. E o que é interessante notar? Não sou eu quem estou dizendo, tá? É toda uma galera. Que é... Opa, é... Bem... É toda uma galera que está dizendo isso. Que é o quê? Isso é relevante? A gente cuidar dessas questões ambientais é relevante para a justiça social. Por que as pessoas mais vulneráveis tendem a se assentar nas proximidades desses rios e tendem a ficar mais vulneráveis a essas questões de inundação, de desabamento, de seca, essas dificuldades que são normalmente impostas. Aqui é uma foto de um alagamento na rua Tenente Albano. E isso aqui é um acúmulo de peixes mortos no rio Pocó que aconteceu em 2018. Então, assim, são pequenas modificações que a gente tem feito que têm tido todo o impacto ambiental. Aí, para quê? Qual é o meu objetivo nesse trabalho? É reabilitar o riacho PAGEU, utilizando uma abordagem sistêmica multidisciplinar para identificar os melhores lugares para a implantação de soluções a partir de parâmetros relacionados à água. Todas as minhas análises são feitas observando como a água se comporta naquele local. E aquela primeira figura que eu botei lá, que mostra qual é o meu recorte, que é aquele laranja, aquilo ali é uma sub-bacia do rio Pocó. E uma sub-bacia é uma região dentro de uma bacia, uma região topográfica que drena uma parte da água para o leito de um rio. Então, assim, dentro da sub-bacia existem ainda bacias menores, que podem ser ainda menores e ainda menores. Mas, enfim, no meu caso, que eu estou estudando o rio, para abranger todo o rio, eu tive que pegar toda a sub-bacia e entender o comportamento naquela área. Qual é a hipótese aqui que eu utilizei? Que utilizar a água como elemento norteador do planejamento vai levar às cidades mais resilientes. E o que são cidades mais resilientes? São cidades que são capazes de aguentar perturbações e sobreviver. Basicamente, de uma forma bem grosseira. Mas é isso. É uma cidade que é capaz de aceitar essas perturbações e resistir sem perder suas características. Ou seja, você tem aquele evento, você tem algum problema, mas esse problema não é para ser um problema desolador. Não é para acontecer o que aconteceu na Bahia, por exemplo. Quais são os meus objetivos específicos? Seria eu identificar esses elementos que fazem parte do meu estudo, identificar essas relações entre eles, identificar os indicadores e simular os meus cenários. Como é que eu vou fazer isso? Eu estou utilizando a abordagem do geodesign. Ela é uma abordagem multidisciplinar, que ela parte de seis questões de pesquisa, como também colocadas, que geram seis modelos de representação das coisas que eu quero ver. Ele, basicamente, passa por três etapas. Eu fiz o meu trabalho, considerando que o meu trabalho estava como se fosse fazer esse caminho completo, certo? Mas, na verdade, a professora Ana Clara me orientou que seria mais interessante se eu considerasse que o meu trabalho era só como se fosse essa primeira linha de setas do lado esquerdo. Então, assim, cada uma dessas perguntas, foi muito bom para o meu trabalho utilizar essa metodologia, porque ele possui essa estrutura mais bem estabelecida. Isso me deu muita paz na hora de lidar com tantas questões, de tantas informações, de tantos cantos, e conseguir ordená-las para chegar em um produto, certo? Para a minha qualificação, eu cheguei até a pergunta número três, que é, se a área de estudo está funcionando bem. Spoiler, não, não está. Mas isso aí vai, aí eu mostro já já. A primeira pergunta, como a área de estudo deve ser descrita, ele gera um modelo de representação que é, eu preciso primeiro identificar como é que eu vou representar essas coisas. a minha segunda pergunta, como essa área de estudo opera, que é identificar esses elementos e como eles funcionam entre si, como eles se relacionam. Se a área de estudo está funcionando bem, no meu caso, não, não está, mas aí eu tenho que estabelecer o parâmetro pelo qual eu estou fazendo a minha análise, e eu vou já mostrar esse parâmetro para vocês. Aí as questões quatro, cinco e seis são os passos futuros da minha pesquisa. Mas, basicamente, o ideal nessa metodologia é que você faça ela toda durante um processo de workshop com vários participantes. Então, assim, é uma das poucas metodologias que eu vi que, de fato, viabiliza o planejamento participativo. Porque, para você dizer que uma metodologia que você está aplicando é geodesign, você necessariamente precisa da participação das pessoas do lugar. Então, eu estou usando a estrutura do geodesign, porém, o meu não pode ser considerado geodesign. É como se fosse só a fase minha. Eu estou organizando esses dados para aí, depois, se vocês quiserem pegar e usar para um workshop, fiquem à vontade, tá? Mas, por enquanto, não. E toda a lógica desse framework não é eu chegar na decisão correta, porque isso é uma postura muito tecnocrática. Mas eu chegar em rodadas de negociação que façam com que as pessoas que estão envolvidas cheguem a um comprometimento do que seria melhor para elas. Então, aí, por isso que vai precisar envolver projetistas, geógrafos, administradores, pessoas do lugar e todo mundo que quiser meio que participar dessa empreitada. E que etapa está a minha pesquisa? Bom, eu fiz... Isso aqui são só alguns mapas que foram produzidos, certo? Eu fiz uma identificação dos dados que eu iria precisar. Eu coletei o máximo de dados que tinham disponíveis para caracterizar essa área, certo? Então, foram feitas... Eu fiz a... A delimitação, vou chamar assim, a delimitação do que queria ser representado e de que forma. Então, assim, eu peguei essas informações e separei em mapas temáticos. Aqui eu deixei de uma forma geral para poder não ficar... Não ocupar muito do tempo também. Mas, assim, foram desenvolvidos, acho que, cinco temas. Mapas geomorfológicos, mapas de características urbanas, mapas administrativos, mapas características naturais, características de vias, de... Alguns mapas, inclusive, que a gente conseguiu desenvolver durante a disciplina, mapas de interação de vias, de características de fachada, de presença de infraestrutura urbana, de drenagem, e mais alguns que não estão aí. Eu não contei a quantidade de mapas que foram gerados, mas, enfim. Como foi que eu fui fazer a minha análise? Porque se eu cheguei no meu modelo de análise, eu tenho que ter o parâmetro. Aí, o que foi que eu percebi? Fazendo estudo. Que, quando as pessoas vão planejar as infraestruturas de drenagem, elas utilizam um negocinho chamado de tempo de retorno, que é o tempo do evento hídrico, no caso da chuva, de voltar a acontecer, dela voltar a recorrer. Por exemplo, sabe como você escutou no jornal? Ah, tem a chuva de 100 anos. Quer dizer que a probabilidade daquela chuva acontecer de novo vai ser só daqui a 100 anos. Então, eu fiz uma coleta de dados na FUNCEM, e a partir dessa coleta de dados, que são esses pontinhos em azul, eu senti falta da cadeira de estatística, porque eu não fiz, mas deveria, né? Porque eu só chorei para fazer isso aí. Mas eu fiz estimativa, utilizando o cálculo de Gumbel, da precipitação máxima diária, em milímetro por hora. Aí, a partir dos dados coletados, eu fiz utilizando alguns métodos diferentes, esse foi o que mais se aproximou do dado real. Eu consegui chegar no que seria o tempo de retorno de 25, 50 e 100 anos. Eu acho que eu fiz 10, 25, 50 e 100 anos. Aí, com esses tempos de retorno, eu fiz algumas simulações para saber se a minha, meu, meu, meu estudo, tipo, a área está funcionando, ela está funcionando para quê? Então, a minha pergunta foi, ela resiste a esses eventos de 10, 25, 50 e 100 anos? Aí, eu fiz duas simulações. Uma que era utilizando a situação existente, certo? E a partir do volume de água de 100 anos, eu peguei o VIB, que é o volume de infiltração básica de cada terreno. E como eu tenho a informação do tipo de terreno da região de Fortaleza, eu estimei um VIB básico para toda a região, porque, assim, 94% dos lotes são lotes que eles consideram arenosos. Em um mundo ideal, eu teria um teste de percolação para saber qual é a infiltração em milímetros por hora que isso acontece, mas não é esse mundo ideal que eu estou fazendo no meu trabalho, então, eu fiz essa estimativa. Aí, a partir daí, eu vi o quanto chovia em uma hora, eu fiz a desagregação do volume que chovia por dia para a hora e vi se esse terreno tinha a capacidade de infiltrar. No disciplino do Daniel, a gente fez a taxa de ocupação por lote, a gente aprendeu a calcular de acordo com o Space Metrics, né? E, a partir daquilo ali, com os dados da CEPIM, eu consegui identificar o quanto tinha disponível para absorver, porque eu considerei que o que não estava sendo identificado como construção teria a capacidade de absorver 100%. Mais uma vez, o mundo ideal não é assim que funciona, né? Aí, a partir desse cálculo, eu vi quais eram os lotes que produziam excedentes, quais eram os lotes que ainda mantinham a capacidade de absorver, e, para cá, eu retirei, para essa apresentação específica, eu retirei os lotes que têm esses parâmetros especiais, que são os lotes institucionais, os lotes de ZEIS, certo? Para a gente fazer um comparativo correto. Por quê? Eu achei o volume excelente, certo? De cada um deles, no período de 10, 25, 50 e 100 anos. E aí, eu fui fazer o quê? Eu peguei a taxa de ocupação, beleza, se a gente tem a situação real, é essa aí, né? Parece que não é muito boa. Vamos ver como é que se comporta se a gente vivesse num mundo ideal, em que as pessoas vão construir e vão fazer exatamente o que a lei está dizendo. E aí, deu pior. Porque eu me refiz essa foto dois, três vezes, que eu não acreditei. Mas é isso aí. É que eles estão calculando pela taxa de permeabilidade. Eu estou calculando pela taxa de permeabilidade. Tem que ser pior, mas que ela é menor do que a diferença da taxa de ocupação. Porque tem parte que não é ocupada por construção, que também não é permeável. Pois é. Pois é. Aí deu pior, mas assim, eu esperava fosse um pouco pior. Não muito pior. Porque assim, você vê que o GIF nem muda. Entendeu? Ele fica estático. No outro, não. Então, existe... Ou seja, a lei já está... A própria lei já está... Essa é uma das conclusões que eu estou chegando. É que... E que também é uma coisa que estava em outro artigo. Um dos artigos que eu li, que ele fala. O planejamento urbano, ele é feito considerando um olhar regulador por cima da paisagem. A gente quer modificar aquele espaço urbano. E aqui eu estou falando de paisagem como o todo, tá? Eu não estou falando de paisagem só como natural. Estou falando de paisagem como tudo. Ele quer modificar aquela área e ele sequer tem a curiosidade de entender como é que esse comportamento funciona. Certo? Aí a gente vê aí que, por exemplo, nessa situação é bem pior. Aí eu fui, depois, bora lá, né? Fui identificar, na situação existente, quais são os lotes que têm a capacidade de infiltrar. E aí fica aquela coisa, né? Ora, veja só. O que tem a maior capacidade de infiltrar são os lotes institucionais. Ou seja, o planejamento urbano para áreas residenciais, comerciais, todas as outras áreas que a gente utiliza, são completamente descontextualizados da realidade. Então, assim, a gente tem feito um planejamento que está colocando a gente cada vez mais numa situação difícil. Aí vem o... deixa eu ver aqui... O algoritmo, como é que ele funciona? Como é que ele... Como é que, Rebeca, que você fala? Está só para dar o play, mas eu não achei mais o play. Ah, daqui. Pronto. Acho que ele não vai mudar. Não, está só no meu computador. Mas, enfim, como é que ele funciona? Ele funciona, o algoritmo, calculando a partir das áreas mais altas e mostrando como seria o fluxo para essas áreas mais baixas. É como funciona hoje em dia? Sendo bem sincera, não, né? Porque a topografia... a gente faz com base numa topografia natural. O meu sonho era eu achar um jovem disposto para fazer isso de acordo com... Porque tem que ser muita exposição. De acordo com a inclinação viária. Aí, a gente teria uma característica bem mais real. Mas isso aqui já serve como um elemento orientador de como essa coisa funciona e como a gente pode planejar. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente faz isso aí, a gente vê e diz assim... Se eu colocar o resultado todo, considerando inclusive os watts com parâmetros especiais, conforme eles estão. A gente vê que tem algumas áreas aí que vai ter um resultado positivo. Mas vai ter um resultado positivo, por exemplo, por causa dessa área do aeroporto. Só que essa... o que é que acontece? Eu não estou direcionando tudo na minha microbacia. Não está sendo uma rampa para essa área que mais absorve. Eu preciso entender esses pequenos comportamentos dentro dessas áreas aqui. Dessas áreas aqui, entendeu? Dessas microbacias dentro dessa bacia. Então, o meu planejamento precisa identificar esse tipo de coisa. Próximos passos. Vamos lá, está acabando. Escolher e caracterizar as infraestruturas escolhidas. Eu meio que já selecionei isso, tá? Eu estou partindo da utilização de soluções baseadas na natureza. Aqui, no nosso caso, como eu estou pegando a área densamente urbanizada, eu estou utilizando infraestruturas verdes, que aí, no caso, seriam jardins de chuva, biovaletas, canteiros pluviais. Eu estou utilizando como base alguns manuais internacionais para a gente ter uma noção do tamanho, porque, por exemplo, em Toronto e em Portland, onde ele já tem uma aplicação um pouco mais extensiva. Então, os tamanhos já têm uma variedade um pouquinho maior. Executar o meu modelo de mudança, que é a partir do meu modelo de avaliação, eu consigo identificar as minhas áreas favoráveis para a intervenção, porque não vai ser toda a área que vai ser favorável. Qual é a lógica que eu estou seguindo? Que eu tenho que impedir que a água chegue no nível mais baixo, porque o que a gente fez? A gente permeabilizou tanto que criou quase um tobogão para essa água chegar. Então, ela chega cada vez mais rápido, e a drenagem não está conseguindo botar para fora isso. Então, eu estou pensando em colocar essas infraestruturas infraestruturas em áreas de cota intermediária para absorver esse excedente de água, certo? Para poder fazer isso. Aí, eu tenho que fazer essa identificação dessas áreas favoráveis de acordo com o modelo. Por quê? Tem algumas infraestruturas que não funcionam em algumas inclinações. Por exemplo, mais de 8% não é indicado que você coloque jardim de chuva, porque senão ele faz uma lavagem da vegetação de cinto. Então, não tem muito uso. Executar o meu modelo de impacto, que é, uma vez que eu planejei onde é que isso vai ficar, fazer uma estimativa das dimensões dessas coisas e ver, rodar de novo a análise que eu fiz. E executar um modelo de decisão. Agora, eu estou fazendo a revisão dos dados que eu usei, tá? Porque eu achei uma fonte de dados um pouquinho maior. E isso vai impactar no volume final dos 10, 25, 100, 50, 100 anos. Aqui, como as minhas referências, estão os quatro principais livros, que é o Water Central, que é um livro maravilhoso. Recomendo. O framework do geodesign, inclusive, esse ano teremos o momento público, né? Teremos o evento, por favor, compareçam. Aqui, né? Aqui na faculdade. Por favor, compareçam. Esse Resilience Thinking, que é justamente o livro que fala sobre a nossa tendência de otimização dessa visão positivista que a gente tem e que, como isso é prejudicial para a natureza, que é muito bom. E esse aqui é um catálogo que mostra algumas soluções baseadas na natureza para soluções sociais, tá? Bom, é isso. E foi. E foi. É isso. Gente, então, por enquanto, esse bloco a gente finalizou. Parabenizar as pessoas que apresentaram, Letícia, Nabila e Joana. Trabalhos muito bons. Nós nos vemos daqui a uns minutos. Quantos minutos de intervalo? 30 minutos de intervalo agora para as próximas apresentações. Depois a gente vai ter Tereza, que é da graduação, está fazendo o TCC dela. E Débora, que acabou de entrar no mestrado com a gente. Espero vocês. Um beijo para o pessoal que está aqui no Ao Vivo. A gente volta em 30 minutos. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto